Olá, eu sou Marcelo Borges, fisioterapeuta aqui da equipe da VTM Neurodiagnóstico. Nosso trabalho consiste em aliviar a dor dos pacientes, recuperar funcionalidade e autonomia. Para isso, além dos recursos da fisioterapia tradicional, nós nos utilizamos da crochetagem, que é uma técnica de terapia manual, acupuntura e para os pacientes neurológicos, nós utilizamos a estimulação transcranena por corrente contínua, que é um tipo de neuromodulação que potencializa a ação da fisioterapia. Além disso, nós integramos a uiterapia e a gameterapia realidade virtual para os nossos atendimentos.